Tagadirogan satatana shaktam Asheshaka ya prashtan asheshan Aotsukya moha ratidan chagana Yopurvavaidya ya namostutas mai Shri grupyo namaha hariyom Tevhyapnopirna byorho É byor, eu sempre ponho um horror ali, de novo Tevhyapnopirna byor Ardho madhyor dva samshraya Vyoyor atribuktanam Tenta madhya diga kramat De novo, de novo, de novo Tevhyapnopirna byor Ardho madhyor dva samshraya Vyoyor atribuktanam Tenta madhya diga Madhya garra kramat Bom, o vata não tá muito em ordem, mas também já faz um tempo que eu tive essa aula É bom pra eu checar a minha pronúncia Esse verso é o 1.7 Como a gente já viu Eu espero que vocês aqui na imagem estejam conseguindo ver, por exemplo, o T Tá vendo aqui o Ezinho aqui em cima? Começar a enxergar as vogais é a nossa, por exemplo, o Pi Aqui ó, tem um I aqui em cima, certo? Começar a enxergar as modulações das consoantes Ajuda a gente a conseguir pular do IAST, que tá aqui embaixo Pra o Devanagari, que tá ali em cima Bom, então, o que que esse verso diz? E esse é um daqueles, assim, que eu conversei com o Randaz E ele falava, o Randaz, isso não tá escrito aqui Ele falava, é, mas você tem que saber Você tem que saber a Ayurveda pra eu conseguir interpretar ele o suficiente Bom, a primeira coisa é que esse T aí É um pronome E ele tá se referindo a Vatapitikafa Que foi falado anteriormente Essa palavra Vyapna É colocado como Algo que, de uma maneira específica Mas também abrangente Tá pelo corpo Então, o Vatapitikafa Ao mesmo tempo tá espalhado por todo o corpo Mas ele também tá localizado De uma maneira específica pelo corpo Essa palavra Rynabyo Tá sintetizando a palavra Ryd e Nabi Como dois pontos de referência Geográficos no corpo, ok? O Ryn, no caso aqui Tá mais ou menos à altura do coração E o Nabi tá mais ou menos um pouco abaixo do umbigo Tá? Isso vai ser bem importante A outra palavra que tá aí Ado É a parte de baixo Madyo Que é Pela conjugação das junções lá É a parte do meio E Urdoa Que é Ali Que tá Urdoa, né? É a parte de cima São três localizações geográficas no corpo Que A parte que vem depois daqui O Samshrayahá Significa Devidamente Devidamente Alocado Que fica pra baixo É onde tá Alocado Engavetado Residindo O Vata E a parte entre esses dois lugares Tá Residindo O Pita Ok? Então Isso é por conhecimento de sânscrito E conhecimento de Ayurveda Que isso Desse verso É decodificado isso Dessa forma Porque a ordem que no geral Tá sendo explicada É Vata Pita e Caf E aqui Essa explicação Tanto dos pontos geográficos Que nem a gente tem tipo O trópico de Câncer Equador Etc E tal Considera isso mais ou menos Como zonas de definição geográficas E essa distinção de Ardo Que é pra baixo A parte de baixo Que é o Vata A parte do meio Madio Que é o Pita E a parte Urdua Que é o Caf É porque essa ordem Normalmente é colocada dessa forma Vata, Pita e Caf Esse é a primeira parte do verso Ok? Então em sânscrito Você vê que as coisas estão bem sintéticas E pra você entender isso Se realmente precisa entender o sânscrito Pra conseguir decodificar Uma informação que tá Zipada Naquele shloka Ok? Leia Ashtangra Hidaya É você aprender a dizipar Aquele conhecimento Porque a coisa não tá escrita ali Na tua frente De uma maneira clara Isso não é um livro técnico Como eu tava falando pra vocês antes Isso é um livro poético Ok? Onde a informação técnica Tá zipada Dentro de um Formato De poesia Por isso que tem Essa melodia Teviapnopirinabiorardomadiorduasamshrayetha Vayohoratribuktanam Tentamadyadigahakramat Essa já foi quase Adequada a pronúncia E tem na internet Vocês podem pesquisar O canto do Ashtangra Hidaya Como um todo Porque isso é como se fosse Uma epopeia É uma música Que a pessoa deve Ao mesmo tempo Cantar Entoar E sentir E esse processo De entoar A poesia Faz a nossa mente Se abrir Para o conhecimento Ela tá Ela tá encriptada Com uma válvula De segurança Na medida em que você Tem a vibração Da poesia dela O conhecimento Aparece na tua mente O nosso professor de Sanctito Muitas vezes ele fala Você tem que repetir Até o Sanctito aparecer Na tua cabeça Porque ele aparece Sozinho Isso é uma visão Muito diferente Da ideia ocidental De ter que entender Etc Bom Então Aqui Vaio Não é Vaio Do vento É Vaio Que é A idade O momento da vida Etc Então Vaio Junto da palavra Arro Arra Vai virar Vaio Ro Que é uma junção Que é A idade O dia E a noite Ratri É a A noite Vamos colocar assim Bhukta Anam Vai ser Aquilo que Você comeu Mas já está sendo digerido Não é a comida É o processo digestivo De uma maneira geral Ok Aí o T É de novo falando sobre Vata, Pita e Kafa Tá E agora Esse Antamadyagaha Ele é Antascha Madyascha Adyascha Tatraga Chanti Iti Eu só estou mostrando para vocês um pouco da loucura do Sancho Mas essa frase significa Aquilo que vem no início Aquilo que vem em primeiro lugar Ok Que é uma palavra que está aqui dentro de Anta Não é Esse Esse apóstrofe aqui está comendo um A Ok Então aquilo que vem antes É Vata Aquilo que vem no meio é Pita Madya Chant É E O meio é E Adi Que é o final É a ordem de É a ordem que a gente usa no Ayurveda Para falar dos Doshas Então Nessa parte Aquilo que vem antes Aquilo que vem no meio E que vem no final Ele vai estar sendo classificado A partir de Kafa, Pita e Vata Então o início A primeira idade é Kafa A segunda fase é Pita E a terceira fase é Vata Aí você pergunta Pô, mas no verso anterior A gente tinha botado que o em cima Era Pita E o embaixo era Vata Como é que você sabe isso? E aí o meu professor responde assim Ah, isso é do Sânscrito A gente quando escreve assim É assim Então Quando você Coloca essa palavra aqui Na tradução Olha como é que o Sânscrito traduz A parte final A parte do meio E a parte inicial São relacionados a Vata, Pita e Kafa Então existem um monte de problemas Na tradução Que se você for ler Com a nossa cabeça ocidental Você vai ler assim A primeira parte É a parte Vata A segunda parte É a parte Pita E a terceira parte É a parte Kafa Só que isso é errado Então Quando você está traduzindo O Sânscrito Você precisa Ter alguém Que saiba A Eurveda E entender O que está codificado Aquilo ali Porque muitas vezes O entendimento Pode ficar dúbio Ok? No Sânscrito Na parte de cima A gente falou Que a parte de baixo É Vata A parte do meio É Pita E a parte de cima É Kafa Ok? Então a ordem que ficou ali É Vata Pita e Kafa Ok? No esloca seguinte Quando a gente falou Das idades Quando a gente falou Do horário do dia e da noite E do processo digestivo Isso foi invertido Porque No Sânscrito Acontece esse tipo De coisa muito louca E a ordem É Que O Momento final do dia É Vata O momento inicial do dia É Kafa E o momento do meio É Pita Eu só estou dando Essa Mostra para vocês Para deixar bem claro Que ler em Sânscrito Não é só A gente ler O que está escrito Na palavra E deduzir a palavra É você fazer O que eles chamam De botar na ordem De prosódia Vocês sabem O que é prosódia E vocês sabem O que é poética Poética É quando você fala Uma coisa E a ordem Ela está mais Focando Nas emoções E nos sentimentos Que está sendo colocado Do que exatamente Na linguagem analítica Que a gente está Entendendo como Via de regra Sujeito Verbo Ou de objeto Ainda que no Sânscrito O verbo vá no final Então só para vocês Entenderem A prosódica Dessa frase Eu vou falar aqui Vocês não precisam anotar Mas o que o meu professor Fala Por que isso significa isso Essa frase é Esse bavanti É aquilo que é Isso é como O primeiro Aquela primeira parte Do esloka Que eu estou mostrando Aqui para vocês Na tela É lido Para se entender O que está sendo falado Não tem nada a ver Com o que necessariamente Está escrito Nessa ordem Do teve apno A ordem muda para caramba A gente fica uma hora e meia Por cada esloka Para aprender Qual é essa ordem Para conseguir entender Isso de uma maneira apropriada Que é o que no geral O Sandhya está fazendo Aí nesse livro De uma maneira Meio machigada E essa segunda frase É Então Para a gente Decifrar um esloka A primeira coisa Que a gente faz Tem algumas Regras A primeira regra É Você dividir O esloka Em palavras Então Como a gente Estava vendo ali Por exemplo A palavra Ardo Madio Urdua A palavra Urdua Não está aparecendo Você tem que separar As sandis E você Enxergar cada uma Das palavras Ok Aí depois que você Enxerga cada uma Das palavras Você tem que ver Qual é o significado No geral De cada uma Das palavras Grosso modo Aí depois Você tem que organizar Essas palavras De uma forma Que você saiba Quem é o verbo Que sempre vai no início E você vai fazendo Todo um processo A gente ainda não está Entrando nele Mas é super divertido De sair perguntando Do verbo O que Quem Quando Como Onde Não sei o que E você vai Cheirando Essa frase De prosódica E aí no final A partir das frases De prosódica Daquela poética Que você entende O que está sendo escrito Naquele esloca Então Não é que isso Demore sempre Uma hora e meia Esse no caso A gente fez Uma hora Que a gente fez Correndo Mas pra gente Que tem uma mente Ocidental Que não está Acostumada A fazer isso Simplesmente Pegar o livro E ler E achar que você Está entendendo A partir dessa tradução Até o O Randa Até o Sanjai O Randa Às vezes fala É Ele traduziu Dessa forma Mas essa é uma forma Muito mais Para escrever um livro Em inglês Do que exatamente Um sânscrito De uma maneira Mais estrita E Digamos assim Perfeita Ok Então Quando a gente Está lendo Em sânscrito A gente tem que Tomar cuidado Com Qual é O nosso professor A gente tem que confiar No nosso professor Porque é uma questão De fé Tem várias vezes Que eu falo Para o Randa Eu acredito Em você Algum dia Eu vou entender O que você está falando Algum dia Eu vou ter conhecimento De sânscrito O suficiente Para entender Todas essas Conjugações Porque Às vezes De você formar Uma palavra Do que é o radical Etc É um negócio Completamente diferente Da visão Ocidental Da coisa E a gente Sempre vai Pelo menos Eu não sei Que você passe Muitos anos Estudando sânscrito Loucamente A gente sempre vai Ter que depender Da interpretação De algum professor De sânscrito Para dizer Que aquele Esloka De ayurveda Significa aquilo E esse exemplo De que a gente Viu hoje Ele é suficientemente Confuso Para você falar Pô Mas é meio Forçação de barra Não era para ser assim Você está inventando Etc E tal Bom O que tenho que dizer Nessa situação É Esse processo De decodificação Do esloka Ele é um processo Muito mais Delicado Perigoso E merece Muito mais Dedicação E atenção Do que tipo Assim Ah eu estou Lendo O que está escrito No astanga Hidai É assim Calma lá Que ler O que está escrito No astanga Hidai Não é um negócio Tão simples assim Envolve todo um estudo Do sânscrito Daquela coisa Câmbio Vamos usar os comentários Partiu para a próxima turma Escreve para Cursosayurveda Arroba de e-mail Ponto com Que a gente se fala Por lá Namastê Om Rim Ashvina Namaha Om